Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Lu da Many Dog Train. Hoje estou aqui com o nosso estopinha Vinícius e vou mostrar pra vocês a importância do Place to Place aqui. Eventualmente você vai fazer uma faxina na sua casa, passar um aspirador, passar uma vassoura, um rodo. E eu quero simplesmente que meu cão esteja aqui junto comigo, que ele me acompanhe. Então por isso a gente faz tanto esse exercício aqui, que é pra o cão poder me acompanhar e poder estar sob a minha supervisão, que ele não esteja no quintal, que ele não esteja em outro ambiente, sem eu saber o que ele está fazendo. Então vou mostrar aqui pra vocês como é que a gente aplica isso aqui. Bora lá! O mais importante disso aqui, pessoal, é o quê? Eu quero o meu cão ali, sobre a minha supervisão, mas que ele esteja tranquilo, calmo e relaxado, independente do que eu estiver fazendo com ele aqui. Estou passando a aspiradora, isso daqui pra ele, é um barulho muito grande, e ele tem que ficar tranquilo, calmo e relaxado. Agora sim eu vou direcionar ele ao outro Place. Aqui, vem! Deita! Agora eu quero limpar aqui esse lugar que ele estava, e eu quero estar com ele no outro Place, tranquilo, calmo e relaxado novamente. Vamos lá! E mais importante de tudo isso também, do Place to Place, a gente recall aqui também, que é nada mais que o cão vem até mim. Place, deita, e vamos continuar nossa faxina aqui, pessoal. Direcionamento para o nosso cão. Valeu, pessoal! Essa é a nossa dica da Mininog Training, de como você poder fazer qualquer atividade dentro da sua casa, e você ter o seu cão sob a sua supervisão aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigada!